Sim, eu comecei cantando nos karaokês, né, que a minha avó cantava, a minha mãe cantava, meus tios, todo mundo gostava, a parte japa da família, todo mundo gostava muito de participar desses karaokês, né, e pra mim era um hobby só, assim, né, e com uns 14 anos, mais ou menos, eu comecei a me destacar, assim, eu cantava no coral da escola também, então, sempre que tinha algum evento que o coral da escola ia cantar, às vezes alguma coisa da cidade, o pessoal via, falava, Ah, é aquela menina que canta, tal, então começaram a me chamar pra cantar em serenata, aí começaram a me chamar pra cantar em cerimônia de casamento, aí teve aquele boom do Titanic, e aí me chamavam muito pra cantar a música, né. E aí